Quando eu digo que brasileiro, ele não faz questão de estudar e de se informar. E é o seguinte, eu não tenho pena do brasileiro. Eu não tenho pena. Eu não acho que as pessoas... Eu não tenho pena, mas eu estou aqui na batalha para fazer com que as pessoas tenham consciência. Mas não depende só de mim. Quando eu passo a informação, depende muito da pessoa correr atrás e buscar a informação. Assim como disse o E.T. Bilu. Então, é buscar o conhecimento. Então, eu dou a informação aqui, cabe a pessoa se empolgar ou não, pensar assim, pô, eu estou pensando em fazer o consórcio, mas tem aquele trouxa lá do Chico Sepúlveda que está falando para eu não fazer por isso e isso e isso. Eu vou pesquisar essa josta. Eu vou olhar direito aí para ver se é isso mesmo. E eu vou observar outras opções. E aí, enfim, a pessoa busca o conhecimento, ela busca a informação. E, geralmente, o brasileiro não faz isso. Aí não venham me dizer, ah, precisamos, a culpa é do sistema. A culpa é dos políticos. Não, a culpa é sua. É isso. Sua que eu digo genérico, né? Da pessoa que não quer se informar. Porque hoje, a informação está aqui, ó. Está aqui. Que os cabra divide aí em 12 vezes. Não tem dinheiro para comer, mas divide em 12 vezes. Não tem dinheiro para comprar moto, mas o iPhone não pode faltar. Dividir em 12, 24, paga um juros absurdo. Mas está aqui a informação. Na palma da sua mão. Não tem desculpa para você escrever igual a índio, mim quer. Não adianta você botar tudo no infinitivo. Eu rirro muito. Não adianta. A culpa é sua, fi. Você não busca. Ah, porque você está falando isso porque você teve boa escola. Tive e aproveitei. Também não aproveitei outras coisas. Mas é leitura. Hoje todo mundo consegue ler. O que acontece é que as pessoas vão na onda dos outros. Quando o cara escreve errado, é porque ele vai na onda dos outros. Quando alguém fala assim, eu vou seguir com o consórcio, é porque vai na onda dos outros. O mais impressionante é que nos vídeos que eu faço de consórcio, principalmente o último, que eu coloco lá que o vendedor pegou A, tem alguns trouxas. Na realidade não são trouxas. São pessoas que vendem essas modalidades de consórcio. Estão lá colocando suas mensagens para enganar as outras pessoas. E eles se auto-intitulam de, porque eu sou analista financeiro, porque eu sou formado em não sei o que financeiro. Imagina. Todas as pessoas que trabalham com finanças, que não tem vínculo com venda de consórcio, ou não ganham dinheiro com algo do tipo, ninguém recomenda o consórcio. Só as pessoas que ganham dinheiro com consórcio, que querem continuar enganando as pessoas, é que fazem essas indicações loucas de que consórcio é o melhor investimento, que depende, depende não, não depende de nada. Consórcio não presta. E eu tenho uma playlist, consórcio é uma furada, dando N exemplos do porquê consórcio não presta. Então, leiam os comentários, tem uns trouxas lá, de trouxa não tem nada, mas trouxa que eu falo é porque, vocês entendem, né? Mas de trouxa, quer enganar as pessoas, dizendo não, porque eu sou analista financeiro e eu estou dizendo que consórcio é uma boa. Vai conversar com uma pessoa que realmente não tem vínculo nenhum com nenhuma empresa que oferece consórcio, e que é realmente uma pessoa que trabalha com finança, um economista, pessoas da área, ninguém vai indicar consórcio. Ninguém vai indicar consórcio. Mas vamos lá. E quando eu digo que o brasileiro não está afim de buscar informação, eu vou dar um exemplo. Essa pessoa que me mandou mensagem, ela ainda tem dúvida, ela está vindo aqui para perguntar, mas ela já podia ter sanado essa dúvida, porque essa pessoa mesmo, ela já disse que eu já xinguei, eu já falei, já esbravejei, e mesmo assim, a pessoa insiste em achar que consórcio é uma boa. Então, eu só lamento, mas eu vou replicar aqui a pergunta. Olá, tudo bom? Meu banco é o Cicobi. Está com consórcio a 7% de administração. Sei que só fala... Sei que só fala... Que só falar disso, ele escreveu assim, já me xingou. Ou seja, ele já me fez essa pergunta antes, e eu já disse para ir para o inferno, o que é que seja, porque eu mando mesmo. E respondo, como eu estou fazendo aqui agora. Mas eu estou querendo me casar no ano que vem? Aí já ia pagando o consórcio de uma casa. Aí, no ano que vem, já dava o lance para pegar a carta. Achei interessante, pois que era uma casa de uns 200 mil. Aí iria pagar só 14 mil de juros. Só. No financiamento. E eu achei muito caro os juros. O que você me disse? Então, assim, se ele tivesse realmente pesquisado, de outra forma, porque eu já disse, não presta. Eu já fiz uma playlist dizendo, não presta. E ele ainda continua achando que está bom. para vir de novo para cá, ele vai ouvir mais do mesmo. E ele vai fazer. Eu tenho certeza que essa pessoa vai fazer o consórcio. E é o seguinte, eu vou repetir para essa pessoa que está assistindo e para todo mundo que está assistindo. Consórcio. É você dar o seu dinheiro para uma empresa tomar conta do seu dinheiro e ela vai te cobrar por isso. Você pega o teu dinheiro, tome a empresa. E a empresa está bom. Eu guardo o seu dinheiro, eu vou lhe cobrar para você todo mês pagar esse dinheiro, mas eu vou lhe cobrar por isso. Eu vou mandar um boleto todo mês para você pagar aquele valor. E vou aumentar esse valor porque tem uma referência. Então, aquele valor de referência, se ele aumentar todo mês, vai aumentar. Se ele aumentar anualmente, vai aumentar anualmente. Depende do valor de referência. Quando a gente fala de consórcio de casa, terreno, apartamento, o valor de referência é diferente do valor de uma moto, que é o que a Honda e a Amarra faz. Atrela o valor do consórcio ao valor da moto, que está aumentando a cada três meses. No caso de uma casa, um apartamento, por mais que tenham pessoas dizendo, não, mas vale a pena, porque o índice aumenta pouco, não vale a pena. Não vale. E eu vou dizer novamente, eu não vou me cansar. Pode ter certeza. Eu fico nervosinho, eu tenho esse jeito de falar, mas não estou chateado, não. Eu vou continuar falando. E é o seguinte, você vai pagar para uma empresa, tome meu dinheiro, por favor. Empresa é empresa. É claro, eu aceito o seu dinheiro. Eu vou lhe cobrar por isso. Você vai pagar um percentual que é a taxa de administração. Olha que pilantragem. E o trouxa? Ah, claro, eu não tenho nenhuma disciplina. Eu sou a pessoa indisciplinada com o meu dinheiro. Mas se você me forçar a pagar com um boletão, ah, eu pago com muito gosto. E ainda pago para você guardar o meu dinheiro, porque eu sou um trouxa. A empresa vai lá, claro, trouxa. Vou te mandar o boleto todo mês, e se aumentar, você paga. E a taxa de administração, não tem juros. Mentira, os juros estão lá embutidos. De boa. Aí o trouxa, maravilha. E vou pegar minha casa, e só vou pagar 14 mil reais de juros. Ah, tá lindo. E aí o que essa empresa faz que está com o teu dinheiro? Porque até então você é o credor. Você está pagando para ter um bem que você ainda não tem. O que essa empresa faz com o seu dinheiro? Você já pensou? Você que está me assistindo, que quer fazer um consórcio. Você já pensou o que essa empresa faz com o seu dinheiro? Tempo! Pensou? Pensou? Ela vai aplicar o teu dinheiro, trouxa. Ela aplica o teu dinheiro. Ela vai fazer dinheiro com o seu dinheiro. Pois é. Ela vai pegar o teu dinheiro, e ela vai aplicar para ganhar dinheiro em cima de você, trouxa. É! Ela pega o teu dinheiro, e ela vai aplicar para ganhar dinheiro em cima do teu dinheiro, e você ainda vai pagar taxa de administração para a empresa. Ela ganha duas vezes. Ela ganha porque você paga uma taxa de administração para ela cuidar do teu dinheiro, e ela ainda ganha do dividendo daquele dinheiro que ela vai aplicar em qualquer outra situação que você podia estar aplicando. Olha! Entendeu, fi? Eu, um trouxa, estou explicando isso para você. Imagina se você buscasse a informação numa fonte segura, certa. Segura que eu digo uma pessoa que vive de finanças, de explicar finanças, de poder indicar qual a melhor aplicação, sem te enganar, tá? Eu não sou esse cara. Eu sou o cara que eu estou aqui dando algumas dicas para hackear a Matrix, né? Que é o que todo mundo faz. Consórcio é bom. Então, se você buscar informação uma fonte muito mais segura, que é uma fonte que vai te orientar qual a melhor aplicação, ao invés de você dar esse dinheiro, ao invés de você fazer consórcio, você vai pegar aquele teu dinheiro que todo mês você vai botar num consórcio, você vai aplicar no período, no mesmo período que você ia estar pagando um consórcio, você aplica. e aí eu não vou dizer qual aplicação, porque eu não posso, eu não posso, eu não tenho informação para isso, eu não tenho nem, eu nem posso falar isso, nem indicar. Então, você vai buscar informação. Qual lugar? Procure, busque informação que você vai achar. Então, você vai aplicar o dinheiro e esse dinheiro aplicado, ele vai render durante esse período que é o mesmo período que você estava disposto a fazer um consórcio. 36 meses, 72 meses, não importa. O dinheiro vai render. No consórcio, ele não rende nada. Nada. E você vai pagar uma taxa de administração. Eu vou dar um exemplo. Se você fechou um consórcio de 72 meses e vai pagar 500 reais por mês durante 72 meses, você vai pagar os 500 reais mais a taxa de administração que é a taxa que a empresa vai cobrar para guardar o seu dinheiro. No final disso tudo, você não vai ter nada demais. Você não tem rendimento. É pífio. Se te disserem não tenho rendimento durante esses 72 meses, você pagou, você pagou, você gastou para essa empresa administrar o seu dinheiro. Se você pegar esses mesmos 500 reais e aplicar o dinheiro e você não tem taxa de administração, porque tem algumas aplicações que você não precisa pagar taxa de administração nenhuma. Você vai aplicar lá todo mês 500 reais por 72 meses. Você tem rendimento. Dependendo, se você aplicar até mais, você pode ter uma renda extra depois dos 72 meses. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes porque não é a minha alçada não é a minha especialidade e eu nem posso ficar falando muito disso. Mas eu garanto a você que está me assistindo, fazer consórcio é a coisa mais estúpida que alguém pode fazer. Eu sou um trouxa em reabilitação. Eu fiz dois consórcios e eu me ferrei nos dois. Você quer saber mais uma coisa? Vamos supor que durante esses 72 meses quando você chegar lá no meio do caminho você perdeu emprego. Perdeu emprego, fica incapaz de poder pagar e continuar esse consórcio de 72 meses. E aí você pagou até a metade. Olha, vou ter que parar de pagar o consórcio porque eu não estou mais com condições. Sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro? Vai ficar preso no consórcio. Você só vai poder pegar esse dinheiro de volta quando acabar o consórcio. Pois é. E quer saber o pior ainda? se você fizer um consórcio de moto de carro de moto que o bem é vinculado o valor do bem é vinculado a um veículo zero você vai pagar no teu boletão todo mês um veículo zero mesmo que você tenha sido contemplado. Enquanto o seu veículo se desvaloriza ele é desvalorizado a cada mês ou a cada ano você está lá no boletão pagando o veículo zero igual ao veículo zero. Aumentou o veículo zero teu boleto aumenta até o fim. Por quê? Porque as outras pessoas do grupo ainda não foram contempladas você já foi mas as outras não elas estão no direito de você ter que pagar lá afinal de contas você está no grupo você vai ter que pagar por um veículo referente ao veículo zero seu boleto vai continuar subindo se o valor de referência subir. A mesma coisa é uma carta de crédito consórcio desse aí de imóvel só que o valor de referência a referência para esse valor ela não está ela não está aumentando igual a um veículo então essa é a diferença mas acredite em mim se você fizer uma aplicação dependendo da aplicação você pode sacar na hora que você quiser ou você tem uma carência muito menor para você sacar o dinheiro ou se você tiver que sacar você vai ter que pagar uma multa digamos assim um valor mas você não tem o dinheiro preso e qual a importância disso? porque coisas acontecem na nossa vida no decorrer desse tempo 24, 36, 72 meses é muito tempo a gente não sabe o que pode acontecer esse dinheiro você pode precisar para comprar um outro bem para salvar sua vida de uma situação de saúde e na hora que você precisar sacar você saca mas no consórcio ele está preso então eu vou repetir para essa pessoa que me fez a pergunta e para você que está pensando em fazer consórcio consórcio é uma furada só tem no Brasil deveria ser crime não presta aplique o seu dinheiro busque informação a informação está na sua mão basta você correr atrás e agora com taxa selic lá nas alturas e para aumentar mais quem aplica o dinheiro vai ganhar mais ainda consórcio você é credor você está dando dinheiro para uma empresa e ainda paga para essa empresa guardar com a taxa de administração e a empresa vai ganhar duas vezes em cima de você com a taxa de administração e ela vai pegar o teu dinheiro e vai aplicar e vai ganhar em cima de você então não seja trouxa não faça consórcio eu não vou me cansar de falar isso tá gente eu sei que para muitos ficar enfadonho mas eu não vou me cansar de falar isso é muita gente trouxa aqui nesse país é muito trouxa é muito trouxa tá eu sou um trouxa em reabilitação sou mesmo sou porque eu fiz consórcio eu não nego para quem acha aí o cara se acha melhor que os outros não, não acho não já fiz dois consórcios eu sou um trouxa em reabilitação trouxão mas eu estou aqui para falar para as pessoas acordarem não caírem na mesma idiotice que eu fiz meu dinheiro está preso até 2024 e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se inscreva no canal